Beleza, vamos... Acho que eu vou ocupar essa aqui porque a região de montanha é adequada pra gente, então é de boa. Eu buguei porque não dá pra usar equipamentos de cerca em nenhum portão, é só pra mim isso. Você fez a Riot e não dá pra usar? Ué? A Riot e dá pra usar, velho. É estranho. Mas eu quase nunca uso então. Mais um ponto aqui, buffar os goblins. Oxi, não dá nem pra craftar? Com as irmãs, sei. Fala que só pode cidade cercada. Sim, é a entidade cercada quando você cerca uma cidade que tem muralha. Tipo, se eu cercar aqui o Pozo da Péria Negra, que eu vou cercar no próximo turno, vai aparecer pra construir o Riot. Sabe uma comida boa pro Grom no early game? O hambúrguer. Cara, todos são bons. A primeira que dá pra fazer é isso aqui, né? Pelo menos nesse lugar. A sarsicha. Mas todos são muito boas, né? Mais crescimento. Liberar mais carruais seria muito bom pra caçar o Bretoniano. A ordem pública tá estável, tá em mais três, então não vamos nos preocupar com isso agora. Mas acho que vou colocar isso aqui mesmo pra liberar a catapulta depois, né? Qual o mundo vai ser derrotado? Tá, o próximo turno do Kharaxiope vai se matar no nosso povoado ali. E o Agui tá quase chegando, então seria bom a gente começar a montar um segundo exército pra ter dois pra atacar. O segundo exército que eu vou montar vai ser um... Eu acho que vou pegar o Goblin da Floresta, velho. Velocidade mais 20% e o Caminhante, pode ser. Só que aqui você não vai poder pegar os Goblin da Floresta aqui, né? É, tudo bem, eu vou pegar o Goblin normal. Só precisa ter uma quantidade digna pra aparecer o segundo exército. A invasão do Kharaxiope atualmente tá no lendário, mano. Dá uma selvagem e depois eu pego. Porque eu não vou conseguir recrutar orques selvagens por enquanto. Não vai dar pra fazer o exército dele temático. Ué... Eu tinha não agressão com vocês? Por que eu tinha não agressão com o Sartosa, velho? É, acho que o Henrique vai roubar meu Frag aqui, ó. Ok, vamos, porque ele acabou de machucar o exército dele e eu vou atacar ele agora. Então parabéns, hein, você acabou de me ajudar. Seria bom ficar com os dois portão aqui pra me defender do Império, velho. Por enquanto o Império não gosta tanto da... quer dizer, não odeia tanta gente. Mas... Depois com certeza ele vai declarar na gente quando a gente estiver atacando o Vortex, então é bom ter os portões pra você segurar o Império. Ah, não. Declarar guerra. Opa, mas vai declarar e vai ficar olhando? Qual é que é? Quero saber se vocês vão ficar mais ofensivos agora, elfos. Os deuses estão furiosos. Os presságenos são ruins. Você fez algo pra enfurecer os deuses. Mas eles são volúveis. Talvez perdoem com o tempo. Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente. Ah, dá uma tributinha pra eles, vai. Arregaça. De que serve um Gobo preguiçoso? Bota essas pragas pra fazer algo útil. Bônus de vestido mais 10% para Goblins da Noite. Ataque Corpacor mais 3 para Goblins. Velocidade mais 5% para Goblin e Goblin da Noite. E agora a gente coloca isso aqui em palador pra desbloquear as melhorias. E aqui tá o Skaven Pirata que eu coloquei um mod que eu mostrei pra vocês quando eu comecei a live hoje. Ele começa aqui nas Bedlands. Aqui. Com o barquinho dele. E ele comanda a cidade que fica aqui. Nessa ilha aqui. Essa neblinar aqui. Ele começa aqui. Então ele deve tá tentando voltar pra lá agora pra proteger a região dele. Mas ok, deixei lá né. Poço da Pela Negra. Mas aguentar. Se não derrubar. 1. 2. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 7. terapêutico em Gron, melhorando muito seu humor estranhamente melancólico. Conforme ele sorria perversamente, exibindo os pedaços de comida apodrecida entre seus dentes rangecidos, os Goblins da noite das suas tropas se sentiram tão aterrorizados com a cena peraí opa, saúde que começaram a lutar entre si, apontando uns aos outros como potenciais culpados para covardemente tentarem salvar a si mesmos da fúria do Rei Goblin. Infelizmente para Gron, os deuses deles estavam todos apontando em direções diferentes. Não que ele teria acreditado nas palavras dos vermes, de qualquer maneira. Muitos deles estavam tão confusos por alucinógenos que os álimes mudavam antes mesmo de terminarem a argumentação. Gron decidiu que apenas uma criatura poderia fornecer a combinação ideal de afeto eterno. Afeto terno. Medicamentos purificantes e ameaças mortais para descobrir a verdade dos Goblins da noite, uma bruxa troll. Ok? Poção de temeridade. Aqueles que beberem deste extrato podem ser todos, mas são todos corajosos e sucin. Tá, já cumpriu. Mate mil inimigos em combate. Gron enviou os pretensos informantes a bruxa troll um a um. Entre gritos, gargarejos, choros e esmagamentos, o nome foi citado mais do que qualquer outro. Bicho beberrão. Após investigações, ele descobriu mais sobre o tal Goblin, que supostamente é do tamanho de um ogro e se apresenta como o maior rival de Gron. Isso obviamente é um absurdo, pois Gron jamais ouviu falar de qualquer Goblin que sequer tenha chegado perto de seu enorme tamanho. Tal insolência por si só já é motivo bastante para enfrentar esse Goblin e mostrar quem tem a pança maior. Se ele estiver com o machado de Gron seria melhor ainda. Gron preparou seus rapazes para marcharem a esconderijo do bicho beberrão. Listicida. A busca de Kemmler pelo conhecimento mais obscuro nunca chegará a um fim, mas o caminho a ser trilhado se tornou mais difícil. Deutou o Henry Kemmler. Recença magia mais 10%. Gobo falador. Os peles verdes não possuem um clero no sentido literal da palavra, mas alguns gobos gostam de pregar a vontade dos deuses. Uff, haja coisa para ler. A campanha do Gron é bem divertida, Poker. Você vai gostar. Espero que ele não ataque isso aqui, né? Se bem que só zumbi que tem aqui. Ok, está quase chegando aqui no Noag. Eu provavelmente atacaria o Shilfroy. Eu deixaria Mussilon. Mussilon infelizmente está sem o mod, ele que não atualizou. Mas se ele pegasse leonese, eu deixaria ele vivo. Assim que eu pegar bordeloso, eles vão começar a atacar a gente pelo porto. Então tem que tomar cuidado com isso. Maré-gobre level 10? Tá. Então agora a gente vai buffar aqui, deixa eu ver... Carroços de alavancas, os trolls... Põe esse daqui. Buffar as carruagens de carros de alavanca. Quando você sobe na carruagem, tu bate mais e mata mais. É um bom ponto. A bruxa aqui pode colocar Mangralma, debuffa nos inimigos em volta. Beleza. Eu só queria que quando você conquistasse uma cidade, ela mudasse para o estilo da sua raça. Tirando isso, perfeito jogo. Isso aí, poker. Acredite ou não, isso funcionava no primeiro jogo. Por algum motivo que eu desconheço totalmente, todo mundo desconhece, quando lançou o segundo jogo, isso parou de funcionar. No primeiro jogo funcionava perfeito isso, velho. Não sei o que a empresa fez do primeiro pro segundo que zoou essa parada, velho. Tem mod que dá uma leve melhorada nisso, mas não chega perto do que era no primeiro jogo, velho. Pois é, ué, velho. Fico na mesma. Ah, que bonzinho. Eles vão matar os caras pra mim, então eu vou ganhar minha reposição. Muito obrigado, viu, Artois. Mas não quer dizer que eu não vou matar vocês, mas obrigado mesmo assim. Caraca, vocês não mataram ainda, velho? Nem o cara ainda ficou em marcha do meu lado. Tadinho, velho. Povoado sob cerco, não tá mais. Empalador do bão. Os gobos já é bom de se esconder, só falta aprender a punha lá. Mais três de tacorpo a cor para os goblins, goblins da floresta e gombis da noite. Desbloqueia as melhorias pra eles. E mais força da arma, 10% para carrosse de alavancas. Beleza. Vamos pisar aqui na bruxa pra ela falar com a gente. Fazer a missão. Aí, mercadora bruxa encontrada. Dedos grudentos, ar pesado, urubu pra tudo que é lado. Os troços gusmentos, tudo embalado. Pede para a bruxa e ela te dá os babado. Bela rima. Uma misteriosa bruxa troll que vende comida se apresenta para você. Ela abre o saco de carniço para mostrar seu conteúdo repulsivo, enquanto lambe uma quantidade excessiva de baba de seus lábios sujos de lama. Linda. Ela menciona que pode melhorar o prato que está cozinhando em seu caldeirão ou oferecer grandes recompensas caso você cozinhe o que ela pedir. O que você decide fazer? Eu vou cozinhar pra ela. Carne molenga, carne molenga. Quero carne molenga. Ok. Eu não sei o que poderia ser a carne molenga pra ela. Carnice da boa. Treck em voador. Spores cogumelos. Troços gusmentos. Peixe fedido. Deve ser carnice da boa. Qualquer um. Zeng, hoje tá lançando um Nerdcast final de RPG e cálculo tudo? Ah, tô ligado. E depois eu escuto. Esperei dois anos pra isso. Se esperar mais um tempinho pra ouvir, não vai dar nada. É, Shilfroy. Você não teve um dia muito bom, desculpa. Ruína dos humanos. Mate os todos. Que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram. Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes. Leidença mais cinco ao lutar contra humanos. O Predador de Arden. Se apenas o Duque tivesse sido honrado para se esconder, então talvez ele poderia ter conseguido defender a Floresta de Arden. Denotou o Shilfroy de Artois. Força da arma mais 15% durante a Batalha da Floresta. A hora de liderança mais 25% durante a Batalha de Floresta. O que o mundo vai ter truque? Pode colocar... Esse aqui. Canelas Gosmentas. A bruxa até igual do rio nunca fica em sua camada característica de Gosma de Pântano. Uma proteção capaz de defletir espadas e machados com odulações perturbadoras. Ah, nunca fica sem sua camada, tá? Fico aqui ali errado, né? Regisor Elkos, vamos lá. Melhor lutar porque meia a meia eu vou perder muito Goblin. Gorky Morf, uma vez que eu vou perder. Beleza. Deixa eu passar esses dois pra cá, pra arrumar a formação mais rápido. Espera aqui na frente de vocês. Grom pode ficar aqui, as carruais aqui do lado. Vamos dar ali. Um monte de arqueza, o exército deles ali. Perfeito pra passar por cima. Ei! Você é um matéria! Ha ha! Ah! 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 Eu posso ajudar! Você está no fundo com o sistema? Você está em um lugar do governo? Você está no fundo com o sistema? Osanos estão no fundo com a sua forma! Não é isso, não é isso! Não! Eu estou no fundo com osanos! Eu não sei! Osanos estão no fundo com osanos! Muita invasão no normal e quando os caras chegam o Império arregaçou eles, nem fiz nada, pode acontecer também. Mas vai subir na dificuldade aos pouquinhos velho. Muita invasão! Muita invasão! Muita invasão! Muita invasão! Muita invasão! Muita invasão! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Juntos! Muita invasão! Muita invasão! Muita invasão! Limpasão! Olha o status do Goblin, como é que tá? Parrudo já, 40 e 37. Tá chegando no escolhido. Desperta aí, Arcyon, meus Goblin vai descer o cacete em você. Eu pago só se você fizer igual a Zegirl, quando vai pegar alguma coisa e derrubou aceitalmente. Mano, pior que meu quarto não tem nem espaço pra fazer isso, só se eu subir na cama ali literalmente e fazer a pose. Mas não vou fazer isso não. Mas não tem espaço não, velho. Ah, eu derrubei aqui a minha caneta. Ridícula essa porra. Beleza, agora é só fazer a batalha final. Conforme Grom se aproximou da morada do bicho beberrão, o Goblin rival se apresentou para negociar. Como Grom suspeitava, os rumores de que esse Goblin era ainda maior que o próprio Rei Goblin eram meras fantasias. Embora eu soubesse que era improvável haver outro Goblin de tamanho tão avantajado quanto o seu, ele ficou levemente desapontado por não poder ter uma luta de verdade. Grom rapidamente exigiu que o bicho beberrão devolvesse seu machado para que ele pudesse prontamente retalhá-lo. Mas o chefe de guerra dos Goblins da Noite negou saber qualquer coisa do roubo, afirmando que ele foi vítima de uma cilada caluniosa. Sua negação foi convincente, mas Grom já havia se dado o trabalho de reunir seus rapazes e levá-los até lá. E portanto o bicho beberrão seria despedaçado de qualquer maneira. Ainda assim, Grom sentiu o cheiro de trairagem, e não era o esquema escravo que ele havia comido no jantar. Ele se preparou para uma emboscada. É velho, o cara comeu o esquema escravo, que nojo. Só no próximo level, o Maré Goblin, ok. Bom, o crescimento pode deixar aí. Já liberou o Agui, hein. Como é que está a força do Império? 148? Vixi, não tem nenhuma facção boa para declarar o Tocofel. 40, porque o ideal é você pegar aqui o alvo, acho que fala mesmo, aqui. Isso aqui, ó. Para você pegar as melhores unidades, tem que ser uma facção que esteja de força de 1 a 10. E esse número que aparece em cima é a força que ela está. Então, não tem nenhuma boa para declarar perto isso aqui, velho. O que tem aqui é abaixo de 100. A 100, acho que conta, né. De 1 a 10, 1 a 30. Vixi, está tudo ruim, mano. Está tudo ruim as forças da facção. Esperar um pouco para declarar esse negócio aí. Vou ter que pegar esse Grungzint aqui desses Orcs. Mas por enquanto eles vão servir de estrigação para as outras facções para mim. Ah, inclusive agora a gente pode gastar a sucata finalmente. Então vou querer 4 Goblins com armadura. Na verdade, todos esses aqui de lança podem botar armadura. Esses aqui eu vou colocar eles com dano perfurante. Porque eles têm mais dano da arma. Os Goblins e Arqueiros aqui eu sempre gosto de pegar dano perfurante pro ojétil 400%. Porque eu acho absurdo. Mas eu acho maravilhoso. E esse aqui pode colocar bons para infantaria. Beleza. Oh, apareceu o meu pedido. Olha só. E adicionou duas vezes. Eu falei que ia adicionar duas vezes essa porra, mano. Quase que eu peço dois combos aí. Ah, beleza. Fazer pedido. Plow. Plow. Beleza. Você deve chegar aí perto das 8 horas. Quando a gente vai começar o nosso filme. Pior que isso é quando você pede o lanche. Uma hora depois você abre e vê que o pedido foi cancelado. Nossa, mano. Aí é pra ficar puto, mano. Bruxa coloca... Bruxa coloca... Agora eu vou resolver o automático. Não tem batalha. No próximo turno eu faço a batalha de busca. Agora que a gente acabou a facção aí do... De Artois. Engenheiro de combate. Você entra com as tabelas aritméticas para o cerco. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Liderança mais três a montar cercos. Uiva pra lua. Lobeiros goblins. Um uivo agudo para a grandiosa e bizarra lua. Morslieb. E esses lobos estão prontos para levar os lobeiros à guerra. Provenção garantida. E Artois destruída. Pode colocar Maré Goblin agora. Ou voltando. Não, isso aqui. Maré Goblin. Dez goblins? Inconveniente. Cem? Alarmante. Mil? Ferrou. Armadura mais quinze para unidades de goblin. Atac corpo a corpo mais seis para unidades de goblin. Chegando ao total agora de armadura de setenta e dois. Acho que agora a gente é um escolhido, né? Acho que agora a gente pode falar que a gente é um escolhido. Você tem que escolher tem armadura cem. Falta um pouquinho ainda. Com você, meu amiguinho. Recrute aqui uns goblin da floresta. Tudo bem, tudo bem. O que precisaremos. Lado um estinhoso também é interessante de você pegar. Que a gente pode declarar a guerra no império com o agui e pegar a cidade ali. Esse aqui já vou melhorar para colocar a guarnição depois também. Por enquanto pode cobrar renda na real, não tem problema não. Mas se surcar o vai para o level três. Pois é, o atributo do Baltazar da mais sete armadura. Pode melhorar esse daqui, vai. Marienburg tem algum aliado? Não, mas está em guerra com todo mundo, inclusive o império. Então pegar seu portão seria maravilhoso para mim. Pegar Marienburg também seria maravilhoso no quesito renda, mas... Provavelmente vou declarar o alvo do império. Os vampiros têm um exército só de senhora e de herói lendária. Nível guerreira não. Ih, o império pegou aqui. Que problemão, hein, Carlos Francisco. Pegou o portão aí de presente para mim, velho? Não precisava, cara. Caraca, o cara é mó bonzinho, velho. Me entregou de mão e perdeu de novo. Ei, perdeu. Ei, coisa triste, hein, Carlos. Que coisa triste. Que coisa triste. Beleza. Aqui continuamos com doze. Tá, meus caros Masterchefs, eu tenho aqui três ingredientes. Três ingredientes. Eu tenho carne de troll, esporos verdes e ectoplasma. A bruxa está me pedindo uma carne molenga. Seria a carne molenga a carne de troll mesmo? Porque não fala em nenhuma descrição se a carne é molenga. E a única carne que se dá boa é essa daqui. Ou carne molenga é peixe, na real, né? Não pode ser peixe? Não tem nenhum peixe ainda. Ah, eu não alcanço o portão ainda? Ver as receitas? Eu não tenho muito liberado ainda, não. Por enquanto, estamos limitados. Com um dos bloqueios ingredientes, atacando facções ou explorando alguma região específica. Por enquanto, estou com um dos noartos. Parado com um dos noartos. Tirando esse aqui. Com um dos noartos. Tem que trocar os dados do Grom depois, pelos noartos com o lado gancho. Fica bem bom. Essa cara tá com a Maraimburgo primeiro, velho. Bom, guarda esse outro portão pra nós cair. Eu acho que no próximo turno ele vai tirar esses erros aqui de perto também. Descobri por que eu não consigo dormir. É porque eu tomo dois litros de café. Faz sentido. Ninguém que quer dormir toma café, mano. Por isso que as pessoas normalmente tomam café no começo pra acordar, né? Não, não, não. Mais maior. Acampamento maior significa tribo maior. E mais rapazes pra lutar. Crescimento mais 10. Espada de Keane conquistada. Pena que não é pra comigo. Ainda despoio de pós-batralha mais 5% é bom. Mas aqui também é interessante. Mais velocidade pra infantaria. Vou pegar essa ali de velocidade pra infantaria, velho. Eu acho que atacar a Maraimburgo agora não seria uma ideia boa porque ela tá em guerra com o Império. Então, por enquanto, é mais interessante ela ter nossa amizade, digamos assim, né? Acho que se a gente ir batendo o Império, a gente sai ganhando mais, velho. Mesmo que eles odeiem a gente no momento, eles já estão em guerra... Pera aí, eles estão em guerra ainda, né? Estão em guerra, ok. Estão em guerra, eu sou o melhor! Estão em guerra! O Império tá com uma força horrível por ver que ele perdeu o exército principal dele lá para os caras, né? Mas o Império é nosso alvo. Força da arma. Tens que pegar a altura! Tens que pegar o Altdorf! É hora de matar! Porque eu vou melhorar o portão mais rápido. Se bem que se eu pegar mais vai explodir minha renda. Minha renda já está a menos 167... Eita, menos 199. Mas é que eu tomo café e durmo de boa. Então tá. Quais minhas de sucatas? Nunca vi. Normalmente aumenta a armadura, aumenta a dano perfurante, igual a dos goblins que eu fiz ali. Na cada unidade tem a sua. Cansado de carregar todas aquelas coisas inúteis, utilizo lança-lixo para devastar seus inimigos. Você não viveu até matar alguém com um urso de pelúcia. Falou de piadas, ok? Meu pedido, está sendo preparado. Quando chegar começaremos o filme. Aí, ó. Ele está indo pegar a Earhart lá. O Império está perdido, bicho. Ok, você pode colocar aqui. A gente vai bufar os goblins também. Apareceu um exército aqui... Do Império. Ah, tá. Como é que não alcança aqui? Vem pra cá. O Berserk parece que está no level baixíssimo. O que você ganhou aqui? Ah, Troll. Troll e carruagem. Nossa, deu sorte isso aqui, hein. Esse aqui pegou os notlins. Os notlins é bom também. O Império está uma merda. Ele está sendo atacado por Stirland, Marienburg de um lado, os orques também. Junto com o Machado Quebrado também, que sou eu. Agora. Está uma merda. Mas Altdorf, nenhum deles vai pegar, tenho certeza. Ah, pode pegar, vai. Assim a gente evita deles usar aqueles heróis do Vermintide. Elmo da Discord. Esse elmo da Discord surrado é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturmam qualquer agressor. Gema Divinando de Dragão. A Gema Divinando de Dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário, Helor Gondrax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava. Estatelou-se sobre a sala de jantar dos raflings na hora da ceia. Ok. Pode colocar uma aranha gigante para você. Aqui nos arqueiros. Eu acho que eu não vou ter suficientes, mas para três eu tenho. Aumento o dano perfurante deles aí. E aqui pode colocar vigor perfeito para os cidadãos aqui, ladrões chinhosos. Próximo turno, ainda não. Três turnos para colocar ali a muralha. Parravon, no entanto, eu posso melhorar aqui a cidade. Mostra para eles. Pele verde ou algum ser idiota a ponto de se engraçar com uma bruxa até igual do rio. Ou ela pode decidir que certas medidas possivelmente fatais se fazem necessárias. Mais 25% de hora de liderança e efeito da hora mais 5% de liderança para o personagem. O rei do gobleiro! É, a gente só tem que pegar ali a Altdorf e acabou aí o império. Deve ser a única cidade deles agora. Isso é exato. A gente chega ali no próximo turno. Hum, tem que colocar ali, ó. Não, calma. Cancela isso aqui. Coloca isso daqui. Tira isso daqui que eu vou ter que colocar uma cabana goblei para colocar a guarnição agora. Então, vamos passar o turno aqui enquanto abre ali o String Raiders. E... Ah, aqui tudo bem. Lothurn declarou guerra no Flareza de quem? Mas aqui, velho... O Eltarion declarou guerra no Tyrion, mano. Caralho, esse cara tá me ajudando, mano. Amazon Vídeo, que plataforma nova é essa? Ué, é Amazon Vídeo o nome da plataforma deles. É Prime Vídeo? Eu quase acertei. Meu site é Amazon Vídeo, não? Ah, é. Ah, é. O Wag tira um pouco do movimento da campanha, então a gente não vai chegar lá nesse turno. Mas o Carlos Francisco tá sem exército, então... Só chegar ali perto e dar um oi pra ele. Ah, não. Ah, não, velho. Toda vez, velho, que eu acho um Senhor do Império, o cara chama Boris. Não é possível, velho. Não, eu vou pegar o Wag, boss. O que você quer que você quer? O Helm Gart é bom mesmo ter uma guarnição aí. Você vai pegar o portão de um portão de um portão, mas tudo bem. Eu queria pegar o portão de um portão de um portão e eu tinha que usar o Wag em alguém, velho. Eu gastei o dinheiro no portão Então espera, já que ninguém vai atacar aqui agora Faz aquele negócio de ordem pública Que aí fica mais Tranquilo de segurar essa região ali da corrupção vampírica Que ela tem aquele negócio de tradições locais Aí é foda Tá, e o Viresis tá metendo louco, mano Espero realmente que o Tyrion bata nele Que aí poupa o meu trabalho também Mas assim que eu pegar o T-Dorf Eu pegar Maremburg, eu acho E aí a gente vai depois de Maremburg Pegar a Bretônia Aí o Leonese descendo ali depois Bordelou e aí a gente vai pro Vortex Se roubar meu frag, meu amigo Passou vergonha, hein Os desaparecidos, a população de outros povoados está sumindo gradativamente A noite que getos ou distritos inteiros são abandonadas E a única pista deixada para os cidadãos que restam É um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo Malditos Skavens Obrigado aí Putz, como você não alcança ainda? Alcança esse cara, mas não alcanço Ou eu não alcanço porque ele tá bloqueando Não, não alcanço mesmo Ou eu alcanço se eu atacar ele Vamos ver Ele correu com o apoio da guarnição inteira Calma aí, primeiro a gente vai até lá Quem é seu amiguinho, meu querido Você não vai sobreviver muito tempo Você tá se feando com o vampiro Não precisa se feando com o vampiro Bom saber disso Bom saber disso Bom saber disso É, aqui seria bom fazer esse mark dos trol de pedra Infelizmente o mod dos marcos ainda não tá funcionando Tem outro mark que é muito bom ali pra colocar Da pedreira Olha o Bard aí do Vermintide Olha lá Olha quem tá aqui Boris, né velho Sempre Boris Bom, o Carlos Francisco voltou Vou ganhar o atributo por derrotar ele então Pressão nos gobos Tem que botar os garotos do orc pra ralar no treino Manda esses meninos pôr os gobos na linha Força mais 10% para a infantaria de orcs Velocidade mais 10% para todas as infantarias Lirância mais 5% para a unidade de orc A nossa sorte tão rapidinho também Olha os gobos 42 de velocidade Parece ser um exército de uma esfera do lado do Boris Acho que ele não vai gostar muito disso não Aquilo ali só vai ser bom quando a gente estiver brigando com os elfos Pode controlar isso aqui Máquina, sem problemas A gente controla o primeiro exército E vamos Agora vamos Beleza Vamos colocar aqui os Grorobrin Aqui Grorobrin Zreier O Grom vai ficar aqui depois Bata no portão Você espera aqui Você daqui Carroça Espera aqui Então o Grom vai na frente Eles vão ter os pingardeiros para encher o saco, né? Vamos, vamos, vamos! Os pingardeiros vão ser um pouquinho mais difíceis de desviar, porque a probabilidade deles é mais rápida. Aí... Nós seguimos no Zig Zag. Vamos lá! Os micrófonos estão prontos! Os lances estão prontos! Vamos! 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 Qualquer coisa que você pode fazer! Apenas! Os reforços de superfície já estão aqui também. Com os rapazes para chutar uns imperiais. Bate aí gente, no portão velho! Combreaker de trânsula! Vamos,arsal! Na cumprida! Comestre! Seben ... Seben ... Vem, Oníac! Eu sou ... 7, 2, 3, 4, 85! Meu pedido acaba saindo para a entrega, então daqui a pouco provavelmente a gente tem que pausar para ir lá pegar. Beleza, entrou todo mundo. Go, 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 go! Prepara invocação aqui. Vem para cá vocês. Carlos Francisco atentando com a minha bruxa? Ah, não! Ninguém bate na minha bruxa e fica assim. Ah, não está batendo ninguém não. Está só aqui sendo linda e maravilhosa como ela sempre é. Vem para cá vocês rapidinho. Vem uma Infantaria de Goblin aqui, tem um monte de montante aqui. É uma coisa de fazer todos esses grupos aqui. Vem para cá. Vem para cá! Vem para cá. Vem para cá! Vem para cá! O que é isso? Não adianta você ficar insistindo. É feio isso, ficar insistindo. Derruba ele desse cavalinho dele. Dá uma peixada. Peixada. Não vou derrubar. Não vou derrubar. Acho que caiu aí. Carlitos. Vamos pegar aqueles arqueiros ali. Vocês podem seguir aqui junto com o ídolo. A muralha é enorme. Nossa, nossos aliados já subiram lá também Ei... Oh... Não! 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 Cadê esse morteiro velho? O que que tem ali no meio? Um arquileitor Não! Isso é isso! Não lhe dê um inimigo! Huffwagon! Vamos cair! O Capitão do Império desceu aqui Destruí o outro portão lá Nós vamos cair! Nós vamos cair! Nós estamos mais de novo? Nós estamos mais de morte! Nós estamos mais de morte! Acontece! Me cair! O que você disse? Socorro Grun, socorro! Cavaleiros do Império querendo pegar minha carroça! Abre os cavalos! 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 Vão fugir antes de passar na linha Quer dizer, vão voltar antes de passar na linha Isso aqui nem tanto pode ser que volte Então o player segue ali Hakes guarda Já era, segurando aqui os cavalos do Império deles Bruxa Coloca para esses cavalos causarem pavor Se você conseguir Ah não, essa é a magia de tiragem deles Esquece Pegaram uma carroagem minha? Pegaram... não, ajuda fly Enstrata herzlich Funciona Assombian Os aliados já estão chegando ao morteiro ali, perfeito Aceitem a derrota, meus amiguinhos A gente vai desguardar ali, putaça Mas se está pensando duas vezes vem aqui Vem cá, não pode não, vem cá Vem cá Vem cá Fugiu! Agora sim, o Outdoor foi nós. Só passar aqui o turno da meia e a gente faz a sessão cinema. Depois podem ocupar todo o dinheirinho aí. Quem diria que o Império ia tomar wipe tão rápido nessa campanha? Máscara a terrorizante do Ai, jamais encare a Máscara a terrorizante do Ai, pois nunca se sabe o que você verá. Atributo causa medo e pavor. Rix Martelo, nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos, fracassos são parte da patética natureza humana. Derrotou o Calfrans, atributo causa pavor e lutar contra o Império. Alvo do Ague ocupado, agora é só segurar ali pelo tempo que perde. Pode deixar esse negócio aí, aproveitar e pegar aqui. Esses Dod manipulantes! Tira um do Globo aqui! Divino, meu nome! O Globo aqui! O Globo! Eu falo de ele, não é o Globo! Eu falo de ele não é o Globo aqui. Porque essa facção não vai sobreviver muito tempo. Pode colocar na ponta da faca. Uma coisa os Goblins da Noite sabem bem. Vitória é vitória e não importa o resto na verdade. Ganhar roubado é até mais gostoso. Permite ataques de suco da morte do Skarsnik. Agora ele vai ter esse veneno aqui que é um pouquinho mais forte do que o veneno normal das unidades. E pode colocar Vigor Perfeito para outro carinha desse aqui. Pesquisa. Vamos colocar Obediência mais 3. Ajuda bastante. Aqui agora... Liberar os Javaleiros seria muito bom. Ou eu posso liberar os Goblins da Noite. Que também é muito bom. Ou Catapultas. Ou melhorar a Guarnição. Se bem que eu acho que só vai dar para melhorar... Ah, dá para melhorar. Põe esse aqui, velho. Agora é correr para a invasão de Marienburgo, velho. Ó, já mexi os dois. Eu vou deixar esse carinha aqui mais nessa região mesmo para defender de Stirland. Enquanto eles pensarem atacar a gente. Que vai demorar um pouquinho para eles desistirem. Mas vocês devem ser mais suficientes para bater neles, velho. Mesmo que não tenha muita gente. A gente pode pegar umas montarias dessas aqui, inclusive. Sim, eu vou colocar filme assim que terminar de passar o turno, velho. Então aqueles que não tem stream... Amazon Prime eu não vou conseguir ver, né? Infelizmente. Eu sei que tem canal grande aí na Twitch que está cagando para as regras. Que coloca filme da plataforma concorrente no bagulho. Mas isso não pode acontecer com as regras. E como eu prezo meu canal e não quero tomar um ban gratuito. Eu coloco pelo próprio sistema deles, velho. Então eu vou declarar a guerra? Ok. Eu ia declarar o primeiro, mas tudo bem. Piratas de Sartosa foram destruídos. Você e a Tileia estão passando o carrinho. Atribalmente o chefe começa a ficar pelos cantos falando abobrinha. Eles começam a achar que é mais melhor que você. Eles até acham que eles deviam fazer um ARG só para eles. Faz uma graça para eles, velho. Seus conquistas caem medo. Beleza. Cala a boca, conselheiro. Já cumprimos dois então, né? Só falta um. Apareceu aqui de novo. Ok. Tá funcionando. Vamos saber. Só terminar de matar esses exércitos do Império aqui. Vai para não esquecer depois. É, não morreu. Audácia divina não é covarde. Vou ver se fisicamente tem covarde durante as batalhas. Como que esse cara fugiu eu não sei, mas ok. Enfim. Só para não esquecer de matar ele depois, né? E aí o Império foi wipeado. Armadura da Fortuna. Aqueles que veste Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Reynalds. São capazes de apagar golpes e detalhes com a sorte. Tá, depois eu coloco esses pontos não tem problema não. Meu Deus, quanta coisa. Meu Deus, quanta coisa.